Grava em 60 fps, pra ver se fica bom Fala galera, beleza e beleza? Eduardo Junco com mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo galera, tamo aqui nessa aveia do Nandinho Que tá aí procurando uma música que presta Aí galera, eu já mostrei no outro vídeo aí HD3000, TES400, SX1448 E tamo aí ó Tem dois SDS, uma 405 e uma 305 Essa é da hora hein Atrapalhou o áudio do cara aí Até a mão não mexe viado Dá pra ver ela mexendo Eu quero ver ela mexendo Essa é a vela mais da hora Você botou pra ir até quando? Você botou pra ir até quando? Vou nem ser, o cara não fala não Mas tem limita né Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você Pagando um pouquinho Pagando um pouquinho Faz a pose Faz o flash Que eu tô gravando você Pagando um pouquinho Olha a janela batendo Olha o flash O cara ladrado deve tá felizão né Ouvir essa música Ah, ficou com medo né Pô, ali vamos ver se ele vai falar a mesma coisa Olha a carreira, olha a carreira Olha a carreira Olha a carreira Olha a carreira Olha essa novinha galera Nem olhou, mas não é novinha não velho Foi louco, ali é da hora Põe louco, ali é da hora Foi louco, ali é da hora Esse aqui é tudo Da hora mesmo Aqui é bom sábado Tá lotando Falou que tava estressada Coração Desestressa Falou que tava estressada Tá estressada Desestressa Tá estressada Desestressa Ouviu? Então vou marrar Tá estressada Desestressa Não vai dar não Não vai dar não depth Ele ia parar ele Animal Eu acho que ele ia parar pra você Ué, esse aí é doente Olha o deris Pior que é o direitinho Daqu Islamic Eu sou louco Esse cara aqui é doente Você sabe, né Quase que eu bate Eu sou louco Não, o cara passou a parada obrigatória, me parou no meio da roça, eu joguei lá e veio outro na parada obrigatória assim. E ia pegar você de lado. Não, eu ia entrar no meio da campeã, eu falei tu... A do... Ah, o outro retardado, aí me parou. Vou até cortar esse vídeo aqui. Ok. Então é isso aí, galera. Deixa o like, inscreve no canal, é nóis, valeu, falou, fui!